Música Fala galera, beleza? Pra quem me conhece eu sou o Imperio Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, o seguinte é Este vídeo aqui hoje é pra gente falar um pouquinho Falar não né Na verdade a gente vai craftar a continuação da perna de Wirt Que é o item que nos leva ao mundo das vacas Lembrando que lá no evento Nas velhas ruínas no Ato 1 Que a gente vem aqui Temos o evento Escurecer de Tristan E esse itemzinho aqui né A perna de Wirt Se a gente quebrar ele no ferreiro Ele vai dar um item pra gente Que a gente tem que acionar as vacas em uma certa sequência Pra gente pegar alguma coisa lá E a gente vai ver junto neste vídeo Como que funciona esse esqueminha aí tá Além disso pessoal Eu gostaria de agradecer vocês aí Porque a gente atingiu a faixa De 7 mil inscritos aqui no canal A gente tá quase em 7 e 200 já Eu tô muito feliz mesmo com o crescimento Que a gente teve este ano E logo mais eu vou fazer um vídeo agradecendo Pra vocês mesmo de coração Lançando uma proposta de ajuda pra vocês aí Não é nada que vai influenciar com dinheiro E tudo mais tá Mas eu acredito que alguns vão querer pagar Pra ver o que eu vou fazer Eu acredito que seja mais um desafio Que eu vou estar lançando tá Mas de qualquer forma Muito obrigado Por todo o apoio de vocês aqui no canal Pelos comentários Pelas críticas construtivas Que vocês me dão Tá Porque isso me mantém Feliz E também me ajuda a continuar Com esse hobby que eu gosto muito Que é trazer conteúdo pra internet Belezinha Então sem mais delongas Vamos ver aqui no ferreiro Esse esquema Vamos lá então Ver se vai quebrar Ó Mapa das estrelas É... Não era pra você ter encontrado Este mapa velho Ele exibe Parece que é a marca de um caso Além dos números 2, 1 e 3 Então Vamos lá pras velhas ruínas Caralho Tô com um negócio na boca aqui O Logan O Logan tá ali no fundo Galera Não sei se dá pra vocês verem Pela webcam Ele tá deitado na cama Que é safado ali Mano aquela porra ali Ele só dorme Cara Só dorme Bom Mas whatever Vamos lá então Tristan Eventinho aqui do Diablo 1 Eu vou ter que desligar uma bagaça Galera Pera aí Que eu vou ter que voltar Esse mouse grande aqui Ele tá bugado No mapa da Tristan Não sei por que diabo Mas ele tá bugado Vamos lá então Mapa das estrelas Esse mapa das estrelas aqui É ali onde tinha aquelas vaquinhas Lembra que no vídeo anterior Enseando a vocês A como craftar essa perna de Wirt Tinha algumas vacas aqui Mas a gente acionou E não acontecia nada Ok Então agora que a gente tem Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a contagem aqui 1 1, 2, 3 Será que é assim Ou será que é 1, 2 e 3 Vamos tentar né Então É Deve ser 1, 2 e 3 Vamos ver 2 2, 1 e 3 Então vamos lá Eita nóis Chakra abandonada Abriu um lugarzinho hein galera Ó Abrimos mais um lugarzinho aí Novinho pra gente Vamos bater um print aqui Pessoal Só pra gente poder fazer a thumbnail né Pronto Chakra abandonada Vamos ver aqui Que bagaça que é essa aqui hein Esse aqui é um mapa Tem vacas velho no lugar galera Galera Será que é o mapa da vaca Será que vai ter algum bicho Pra gente matar aqui O espantalho Cheio de vaca Pessoal Cheio de vaca Absurdo Não tem como a gente clicar Ó Pertences do Urt Vamos dar mais uma olhadinha aqui Pelo mapa né Antes da gente abrir o bãozinho Ver se tem mais alguma coisa Temos algumas galinhas ali Vaquinhas aqui Acredito que é o pet da vaca Que vai liberar pra gente Pessoal Quase certeza Sem sombra de dúvidas É isso mesmo Vamos ver aqui então Pertences do Urt Novilho real É o petzinho da vaca galera Como eu dito pra vocês anteriormente É Eu sabia que esse perna de Urt Ia levar a gente Ele ia levar a gente Ou pro mundo das vacas Ou pra gente conseguir pegar o pet Tá Então fica aí pessoal Uma dica pra vocês Se você não sabe como você Craftita a perna de Urt Como você consegue a receita dela ainda Meu cara É O vídeo anterior É falando um pouquinho sobre isso Tá Você que tá assistindo aí É Esse conteúdo pessoal Vai tá chegando pra gente E provavelmente Lá pro janeiro Tá bom É Ainda vai vir um armor Pra gente tá testando dentro do PTR E claro Muita coisa bacana Vai chegar no que vem Eu tô muito Eu tô animado pessoal Pra trazer a gameplay Do Necromancer Mas até então Eles não trouxeram E não informaram nada Sobre a gente Sobre quando vai ser lançado No PTR Tá Então no mais Vamos aguardar E logo mais O vídeo do cruzado já tá feito Eu vou postar pra vocês aí Acredito que até domingo Ou segunda-feira O vídeo já vai tá postado Tá Então vamos Ativar nosso Petzinho da vaca Vamos ver como que ele fica Aqui no mundo Novilho real Bom A gente já tinha A gente já tinha um Aquele que não deve ser nomeado Que é a vaquinha Do Diablo 3 E a gente tem aqui agora A vaca Que é o novilho real A jovem criatura Tem um ar nobre Como se ocupasse Um poço especial No bando Sabe se lá Se fariam Se ela sumisse Sabe se lá O que fariam Se ela sumisse Tá Agora você pode andar aí Com a vaca Do Diablo 2 Se você quiser galera Olha o tamanzinho Dessa vaca Na verdade é um Bezerrinho né Porque Caralho mano Sério Vamos lá pra nova triste Então vamos ver Como é que vai ficar Nos grafos do Diablo Cara A beleza A gente não tem o que inventar Mano Vou colocar uma vaca De pet Cara Galera Bom Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo aqui É mais pra matar Curiosidade Do que que é A perna de Wirt Ok Só pra você ver Como você adquire Esse petzinho aqui Então você pode Desfrutar Todas essas informações Logo quando o pet Vim ao vivo Pra gente Belezinha Mais uma vez Muito obrigado De coração Por todo apoio Que vocês Vem dando aqui No canal Pelos likes De vocês Pelas inscrições Que vocês estão fazendo Tá Vocês sabem Eu nunca pedi Nada pra vocês aqui Que influencie com dinheiro E eu sou muito grato Por tudo que vocês Vêm fazendo aqui Que são os comentários E se inscrevendo no canal Pra gente poder Mantê ele ativo Beleza Vamos ver se até dia 31 de dezembro A gente consegue chegar a 10 mil Eu vou lançar um vídeo Semana que vem Que vai ser um desafio E se vocês toparem Me ajudar Eu vou agradecer muito Vai ser só um compartilhamento Meu que eu vou pedir pra vocês Belezinha Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E lá pela semana que vem Ou domingo O vídeo do Cruzado Com a sétima parte do set Falando um pouquinho Sobre o Talismã de Akan E falando um pouquinho Sobre a build da Holy Shotgun Que eu acredito Que é uma das builds Que vai estar voltando A gente bate mais um papinho Sobre Diablo 3 Belezinha Então Vou ficando por aqui Até mais Valeu Falou Tchau Tchau Se inscrever Aquele abraço Valeu Falou Tchau Tchau E fui